Olá pessoal do canal, sejam todos muito bem-vindos. Olha aqui, gente, hoje receitinha de bolo de flocão sem a farinha de trigo. Uma receitinha fácil, gostosa, saudável e feita em poucos minutos. Vamos lá então, vamos para os ingredientes? Eu vou utilizar nesse bolo 150 gramas de flocão, esse é o flocão fino, tá gente? Que eu já hidratei com um pouquinho de água, mas se você não quiser hidratar também não tem importância não, eu gosto de hidratar. E quando hidrata ele aumenta também, não, aumenta, parece que aumenta de volume, mas tem 150 gramas, tá bom? Eu vou utilizar dois ovos, dois ovos inteiros, vou utilizar um pouquinho de canela, uma colher de chá, de café, fica a gosto, tá? Quem não gosta de canela não pode. Uma colher de chá de fermento, um pouco ralado, gente, que eu ralei na hora, tá? O coco, olha assim, não tirei nem a casquinha do coco, ó. Abri o coco e ralei o coco no ralador. Desculpa. Um vidrinho de leite de coco, marca de sua preferência. Eu vou utilizar meia xícara de açúcar mascalo, mas você pode também utilizar o açúcar que você quiser. E meia xícara de açúcar demerara para fazer uma caldinha. na forma, tá bom? Só isso, mais nada. E o principal, tudo, nós vamos colocar no liquidificador. Gostar? Olha aí, gente. Vamos começar essa receita de minuto e maravilhosa e saudável, né, gente? Porque não tem a farinha branca. Vamos lá, então? Eu vou começar colocando os ingredientes líquidos. Sempre é melhor, né, gente? Em seguida, vou colocar os dois ovos. E vou dar uma liquidificada. Vou colocar o focão. Como eu falei, eu já hidratei o focão, mas não tem necessidade. Vou colocar o açúcar mascavo. E o coco. A canela. Para liquidificar. Tá bom. Agora eu vou colocar o fermento. E dá só uma pulsadinha. Ok? E vou colocar um pouquinho mais de coco, mas eu não vou mais bater. Só vou agregar. E não vou bater. E dou uma leve mexidinha. Agora eu peguei uma forma. Vou colocar na boca. Vou pegar um pouco bem baixinho. E mas eu vou colocar o açúcar demerara. Vem? Tinha meia xícara do açúcar demerara. Caramelo pronto. Ó, vou mostrar para vocês. Tá? Pronto está caramelada. Acho que está bom para vocês verem, né? E agora, eu vou colocar aquele coco calado. Sobrou. Não, não. Aqui. Na forma caramelada. Vocês tem ideia de como vai ficar isso? Delicioso? Arruma um minutinho. Fica divino. Vou mostrar para vocês. Olha, o coco. Ok? Agora eu vou jogar a massa. Olha isso. Fica uma massa grossa, viu gente? Parece uma queijadinha. É muito bom. Vocês vão gostar. Está pronto o nosso bolo de frutão com calda caramelada de coco. Olha isso, gente. Ó. Olha que delícia. Bom, né? Cafézinho, sozinho. Chama sua amiga. E faz, né? Só faz. Agora eu vou partir e provar essa delícia de bolo. Hum, gente. Está quente ainda, hein? Saem de fumaça. Não façam isso. Esperem esfriar. Ó. Hum. Hum. Meu Deus do céu. Olha. Olha a fumacinha. Olha. Olha, gente. Olha que delícia. Olha a fumacinha saindo. Vamos comer. Hum. Hum. Só faz. É maravilhoso. É maravilhoso. Não façam isso. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Hum. É maravilhoso. É maravilhoso. Tchau. Tchau.